Olá, boa noite. Como proteger nossas crianças de tanto preconceito? Para jogar futebol, uma menina precisou acionar a justiça. Outra garotinha quer ser modelo, mas enfrenta vários obstáculos por causa da cor e etnia. Os desafios e preconceitos, principalmente contra as mulheres, são tema dessa edição do Opinião Minas. Vejam essa, uma menina de 10 anos foi impedida de participar de um torneio na escola por não ter uma equipe feminina de futebol. E aí, para conversar sobre esse assunto com a gente, eu recebo Silvana Goener, ela é professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora sobre mulheres e esporte. Boa noite, professora, como vai? Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada pela disponibilidade de participar aqui com a gente para trazer esse tema, né? A gente teve o caso recente da garota Emanuele aqui de Belo Horizonte, aqui da capital, professora, mas a gente sabe que não é um caso isolado, apenas a questão do preconceito com a mulher, principalmente no esporte, é coisa muito antiga, né? De muitos anos, inclusive várias modalidades durante muitos anos, nem poderia ter mulher participando, né? Então, é bem importante fazer essa ressalta, porque por quase 40 anos, várias modalidades esportivas foram proibidas oficialmente pelas mulheres, para as mulheres. Então, isso é significativo da gente pensar o quanto hoje existe uma diferença, que são diferenças de gênero, né? Acho que a gente tem que começar pensando nisso, o que é esperado para meninos e o que é esperado para meninas. Então, essa cultura da modalidade ou a cultura do movimento, ela tem uma diferença muito grande. Então, para as meninas, geralmente, são pensadas atitudes e atividades mais recatadas, que exigem menos força física, diferente para os meninos. Então, esse, aliás, foi um dos argumentos que se proibiu para as mulheres uma série de atividades físicas, né? Pensando numa manutenção da maternidade, da feminilidade. E que impacta até hoje? Apesar de ter acabado essa proibição no início dos anos 80, a gente tem aí um período que ainda reverbera. E acho que o que aconteceu ainda em Minas Gerais exatamente é isso, né? E um outro ponto que eu queria trazer para a gente discutir aqui, professora, é a questão do esporte, da prática da atividade física, do próprio esporte. Para a mulher, está muito relacionada ainda ao embelezamento, à melhora do corpo, do contorno corporal, à beleza mesmo. Durante muito tempo, acho que isso ainda acontece, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Acho perfeito, assim. É o que se espera para meninas e para meninas. Então, como para as mulheres a aparência importa muito mais do que para os homens, grande parte do que a gente ainda vê hoje de recomendação para a atividade física das mulheres está pautado nisso, que elas sejam magras, que elas sejam bonitas, né? Que elas sejam sensuais. O que é muito falacioso e muito complicado para as mulheres, porque reincide essa ideia de que elas são o que elas apareçam ser no seu corpo. Eu diria que movimento, esporte, exige aprendizado. Então, se desde cedo as meninas fossem muito mais incentivadas na escola, uma cultura do movimento, a praticar todas as modalidades esportivas, esporte é exercício de sociabilidade, é fortalecimento de autoestima, é empoderamento. Ele não pode estar unicamente vinculado à ideia de beleza. E o que eu acho mais complicado é associar a beleza com saúde. São questões absolutamente distintas. Aliás, muitas vezes o esporte é praticado de forma a prejudicar a saúde, em nome de um embelezamento. Então, eu acho que isso é importante da gente sempre chamar atenção. Esse não pode ser o fator. O esporte possibilita mil outros aprendizados. É verdade. E, professora Silvana, você está me dizendo aí sobre essa questão da relação da... Na motivação da prática de esportes desde a infância, desde a escola. Eu fiquei lembrando que a gente tinha as aulas de educação física na escola. E eu me lembro na escola onde eu estudava, nesse momento da prática de educação física, tinha uma separação muito grande dos meninos e das meninas. E a gente menina, a gente nem precisava praticar atividade ali do dia. A gente podia até fazer outras coisas porque ali era a hora. Pelo menos a gente sentia isso, que era a hora dos meninos. Exatamente. Existe... Como essa questão do esporte é muito generificada, o esporte foi pensado por eles e para eles. Então, as meninas sempre têm que disputar espaço. Veja uma praça pública. Quem tem o domínio da praça pública, dos campos? São os meninos. Para elas jogarem, elas têm que negociar o tempo inteiro. Então, isso que eu estou referindo. Há uma falta de incentivo desde a infância para que as meninas estejam no esporte. Porque uma coisa é se inserir no esporte, a outra é permanecer. Então, muitas vezes a gente vê na própria aula de educação física, vão jogar meninos e meninas juntas. E os meninos vão excluindo as meninas, dá bolada forte, não passa bola, não brinca. Entendeu? Eu acho que então é essa cultura que a gente tem que modificar. O esporte é de quem deseja participar. E o que aconteceu aí reafirma isso de novo. É uma convenção social que fez com que para essa menina, para a autoestima dela, é horrível não poder participar daquilo que ela mais gosta de fazer. Que é jogar futebol. Que é jogar futebol. Então, é essa cultura da modalidade que a gente precisa modificar. O esporte faz bem para todos e para todas que deles querem participar, né? E falando um pouco mais de futebol, vamos ver na prática o que as mulheres têm aí passado no futebol. Nós vamos ouvir a Thaís Guimarães. Ela é auxiliar técnica de futebol feminino. Eu sempre trabalhei com o alto rendimento, né? Desde que eu comecei em 2019 lá no Atlético Mineiro. E a maioria dos relatos são, né? De meninas que foram chamadas de Maria Homem. Ah, essa menina no meio de menino vai virar um menino. Então, a maioria dos relatos foram esses. E o maior desafio hoje seja fugir desse patriarcado, né? Que sempre nos impôs mulheres cuidando da casa, mulheres atrás de fogão. E hoje as meninas, elas vivem disso. Hoje elas são atletas. Elas podem falar que elas são atletas. Elas podem provar, né? Que conseguem se autossustentar. Conseguem ajudar suas próprias famílias que moram longe. E a gente já deu grandes passos, né? Na evolução da mulher no esporte. Atualmente está acontecendo campeonatos de base para meninas. Atualmente lá em São Paulo, por exemplo, está tendo sub-15, sub-20 de futebol feminino. Está acontecendo agora a Copa América de futebol feminino. E os desafios, eles vão sempre existir. Como a gente encara isso? Não desistindo e conquistando dia após dia. Mas, ao meu ver, Thais, talvez o nosso maior desafio seja não apenas nos convidarmos, né? Para sentarmos na mesa como ouvintes. Mas também para termos poder de fala. Thais, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Professora, a Thais disse para a gente sobre o maior desafio que ela acredita que a gente ainda precisa enfrentar. Falou de alguns avanços também. Na sua avaliação como pesquisadora, o que a gente ainda precisa avançar? A gente está lento ainda aqui no país quando a gente fala da participação da mulher no esporte, principalmente no futebol? Eu tenho dito recorrentemente que o que falta para as mulheres é a oportunidade. As mulheres têm competência para estar no esporte em qualquer dimensão dele. No rendimento, no esporte de lazer, na escola, nas várias dimensões do esporte. Na gestão, nos cargos técnicos, na arbitragem. O que lhe falta é a oportunidade. Muitas vezes uma mulher é preterida para algum cargo apenas por ser mulher. Porque há uma naturalização de que os homens dominam esse espaço. E outra questão importante, que muitas vezes fala que as mulheres precisam se qualificar para estar no esporte. Mas não se fala isso para os homens. Será que os homens também não precisam? É quase natural que um ex-jogador seja o treinador sem ter qualificação para tal. Mas as mulheres precisam se qualificar. Eu diria que as mulheres ameaçam a hegemonia dos homens. Porque quando elas entram e mostram que elas são também competentes, isso desestabiliza essa ordem de poderes. Porque a cartolagem brasileira esportiva é toda dos homens. Eu diria ainda que as mulheres jogam, arbitram, tudo do esporte também e tão bem quanto eles. Então, o que falta é oportunidade. E eu acho que a Thais fala de questões muito importantes. Essas oportunidades não acontecem por uma questão de gênero, uma sociedade machista, misógina. Que o feminicídio é imenso. A gente viu ontem um caso estarrecedor de abuso e de estupro e de assédio. Quer dizer, as mulheres vivem uma violência cotidiana. E uma das violências é a violência psicológica que diz que elas não são capazes de estar no esporte. Isso é um tipo de violência. Então, eu acho que mudar essa cultura é o necessário para que a gente possa pensar estratégias a curto, médio e longo prazo do desenvolvimento, da inserção e permanência das mulheres no esporte. Porque quando elas entram, jornalistas vivenciam isso, narradoras vivenciam isso. O tempo inteiro é mostrando que elas não são capazes ou testando a capacidade delas. E daí a resiliência das mulheres tem sido grande. Se elas conquistaram espaços é pela luta dela, não foi concessão. Acho que isso é que também a gente tem que chamar a atenção. Que as mulheres nesse país precisam a todo dia mostrar que elas podem fazer e elas têm o exercício de não serem violentadas e de não sofrer abusos e violências de toda a ordem. Física, moral, psicológica. Porque a desqualificação das capacidades das mulheres de trabalho é uma violência que parece que não é, mas ela é muito forte, porque ela vai colocando na gente a sensação de que a gente não pode. Então no esporte, essa menina aí de Minas Gerais mostra isso. Ela incomodou tanto que ela foi proibida de jogar, mas por que ela encomendou? Porque ela joga muito bem. E ela está mostrando que ela joga inclusive melhor que muitos meninos. Então isso desestabilizou uma ordem de gênero e mexeu com poderes que estão constituídos. Que venham muito mais meninas mostrar que o esporte pode ser delas, é delas, tanto quanto é deles. É verdade, professora Silvana. É muito importante isso que você está trazendo aqui para a gente, essa discussão. Com tudo isso que a gente tem presenciado, que a gente presencia, presenciou recentemente, o caso do abuso da violência, por exemplo, o que a senhora está dizendo, você está dizendo aqui para a gente. E é muito isso. Esses desafios são para qualquer área, qualquer área. A mulher sempre tem que provar que ela é capaz e ela se dedica mais. A gente tem pesquisas que falam sobre isso. A gente estuda mais, a gente se dedica mais, está sempre ali buscando, buscando para ter que provar que é bom ou melhor que eles. Isso é para todas as áreas mesmo. E acho que é legal chamar a atenção que as mulheres fazem tudo isso com uma dupla ou tripla jornada de trabalho. Porque o cuidado da família continua sendo das mulheres. O cuidado dos filhos continua sendo das mulheres. Então ela saiu de casa, mas ela levou junto toda essa sobrecarga de trabalho. Isso na nossa sociedade muitas vezes não é considerada. Então precisamos chamar a atenção para as condições pelas quais as mulheres vivem nesse país. Elas são mulheres que estão o tempo inteiro mostrando uma série de conquistas. E aquilo que se conquistou é pela força delas. No esporte isso é muito claro da gente observar. Então as mulheres que estão nos cargos técnicos, nos cargos de gestão, elas sofrem muito preconceito. Elas são cobradas do... O erro de uma árbitra vale mais mil vezes mais que o erro de um árbitro. Então são essas questões de gênero que historicamente foram sendo construídas, de que para os homens tem determinados espaços, funções e hierarquias, e para as mulheres outras, que fazem com que a gente o tempo inteiro tenha que mostrar que a gente pode ocupar aquele espaço que a gente quer ocupar. Porque a gente tem, tanto quanto eles, competência para estar ali. É verdade. Professora, felizmente o nosso tempo acabou aqui. Vou me despedir. Agradeço pela participação aqui. Muito obrigada pela gentileza. Eu que agradeço. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o preconceito no mundo da moda. Eu volto já. Estamos de volta com a Opinião Minas e neste bloco nós vamos falar sobre racismo no mundo da moda. Uma garotinha de apenas 4 anos sonha em seguir a carreira de modelo, mas enfrenta desafios por conta da sua cor. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio a Lilian Reis. Ela é professora de belezas negras e especialista em moda antirracista. Boa noite para você, Lilian. Como vai? Boa noite. Tudo jóia? Obrigada pela participação com a gente. Antes da gente começar a nossa discussão aqui para falar de preconceito, racismo no mundo da moda, principalmente com as crianças negras, vamos ouvir a Adriana agora, Adriana Barbosa Souza. Ela é a mãe da Maria Eduarda, a Duda, e vai contar para a gente o que elas têm passado aí. Tudo começou com ela assistindo um desenho e falando comigo assim que queria ser uma princesa. Aí eu falei com ela assim, filha, mamãe vai comprar o vestidinho para você ser princesa. Aí ela falou comigo assim que não poderia ser a princesa porque o cabelo dela não era caído. Aí naquele momento eu senti uma necessidade de empoderar ela. E como eu já conheci o mundo MIS, é um mundo que eu gosto, eu resolvi inscrever ela num concurso de MIS. Às vezes quando eu ia buscar algum tipo de parceria, algum tipo de ajuda, as pessoas falavam que ela não tinha perfil para MIS, né? Que ela não tinha estilo de MIS, que ela não tinha padrão para MIS, entendeu? Foi difícil. Eu recebi vários comentários para eu desistir que não era o mundo para ela, que não era para a gente, entendeu? Porque o que eu estava fazendo ali, infelizmente a gente escutou muito isso. Eu fico recuada, eu fico intimidada. A gente tenta passar o mínimo para ela porque ela só tem quatro anos. Mas também eu não posso colocá-la numa bolha. Então eu tenho que prepará-la principalmente nesse mundo da moda, que a gente já passou por situações difíceis em que eu tive que passar para ela, porque ela tem quatro anos, mas ela percebe, né? Ela percebe o que está acontecendo em volta e eu vou explicando ela, sabe? Como agir, sabe? Mas assim, na internet eu juro que eu não esperava ataques tão assim diretos a ela, entendeu? E é muito triste o que a gente tem passado esses últimos dias. Adriana, muito obrigada aí pela sua participação aqui com a gente no Opinião Minas. Que crueldade, né? A gente estava vendo ali as coisas que as pessoas falam. Isso não é cabelo de MIS? E aí a própria Adriana falou sobre essa questão de perfil de MIS, que muitas vezes elas foram questionadas, ela não tem um padrão, o perfil de MIS. É a nossa sociedade querendo ditar para a gente sempre, desde sempre, o que é bonito, o que é belo. E aí os negros estão excluídos desse perfil aí. É muito essa coisa de marcar. Nenhuma criança pode passar sem sentir os danos dessa estrutura, que é o tempo todo querendo dizer que aquele não é o espaço dela. E é engraçado, assim, engraçado para não dizer outra coisa, quando a gente começa a observar o padrão. Ela não tem o padrão para isso. Não entre nesse espaço. Esse espaço não é seu. Esse espaço não deve ser ocupado por você. E vem antes dela conseguir ouvir, né? Porque o nosso processo de construção de autoimagem também passa muito pelo que a gente escuta do outro e pelo que a gente vê. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de oito anos. Ela vai fazer oito anos agora e ela é bem espertinha. E a primeira princesa negra da Disney, a princesa Diana, uma vez a minha filha me fez um apontamento que eu falei, E, gente, nem eu mesma nunca tinha percebido isso. Mas, mãe, você já percebeu que a Diana não tem amigos? Ela te disse isso? Ela me disse isso. A Diana não tem amigos. Tudo para ela é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, até esse lugar de ser princesa é um lugar que vem através da labuta, porque é o corpo negro, é o direito de trabalhar mais, né? Assim, a ascensão desse corpo negro é ter o direito de trabalhar mais e mais e ser vista enquanto uma princesa, porque trabalha. E não porque tem amigos, não porque tem pessoas que possam cuidar dela, porque o lugar do afeto é um lugar negado a esse corpo. E essas construções vão passando pela estética também. Existe uma estética que merece afeto. Existe uma estética que, ainda sendo uma criança, merece ser comparada com tudo que há de negativo. E é muito triste quando a gente percebe o quanto o mundo da moda reforça isso. Sai do imaginário dessa criança, mas nós vamos vendo em outros espaços, né? E é muito complicado, a gente realmente tem que ter uma atenção enquanto sociedade, que muitas das vezes as pautas sociais, elas entram como uma questão identitária. Mas esse problema é do negro. E não é da sociedade toda. É da sociedade toda. É da sociedade, porque se essa criança que tem talento, né? Olha, uma criança tão nova, com tamanho de desenvoltura para televisão, enfim, ela tem esse talento. Mas se esse talento, ele mina em função do racismo, isso é uma... Pode poder dar ali um talento dela. E a Amanda diz, a criança sente, ela sente isso tudo. Não tem noção, às vezes não tem contato com a rede social, mas ela sente tudo isso. E sente, inclusive, de quem está perto. E eu quero saber de você o seguinte, os profissionais da moda, o pessoal da produção e tudo mais, eles estão atentos a isso quando eles lidam com modelos mirins? Olha, não é a regra. Eu acho que a gente tem que observar que existem mudanças. Muitas mudanças, inclusive no mundo da moda, por exemplo, a gente teve recentemente uma batalha para que tivesse um cash com um número X, pelo menos 50%. E aí, pensando numa sociedade onde majoritariamente somos negros, pelo menos a metade de profissionais negros desfilando, parece assim, menos do que o óbvio, né? Deveria ser a regra, mas não é. O que a gente vê é três, quatro modelos brancos e a mesma modelo negra fazendo uma troca rápida para ela conseguir entrar duas vezes no lugar em que deveria ter uma outra modelo negra para desfilar. Então, existem esses movimentos de resistência porque, né, pessoas negras sempre foram resistentes, enquanto a gente sempre insistiu em existir. Então, existem esses movimentos, mas infelizmente não é a regra. É sempre muito por esse combate, é sempre por esse espaço de, olha, vamos ter que determinar que a partir de agora o óbvio aconteça. E quando nós pensamos nas relações mirins, é muito isso, né? Qual que é a fotinha bonitinha para o cereal? Qual é a fotinha bonitinha para a fralda? Qual é a fotinha bonitinha? Ou, a partir do momento, que é legal ser antirracista, porque nós estamos nesse momento, né? É legal ser antirracista, é legal levantarmos bandeiras de que a gente atende todo mundo. Inclusive, é bem lucrativo esse processo para as empresas. Isso acontece só no discurso, não raramente, né? Isso acontece no discurso. E aí, o que a gente tem de resultado nas gôndolas do supermercado, nos comerciais, que hoje tem um movimento maior do que se teve antes, mas o resultado ainda é desse não pertencimento. E como justamente o mundo da moda poderia, ou pelo menos deveria, ser protagonista, atuar nessa questão? Como que poderia ser feito? Olha, tem algumas relações que, assim, por exemplo, esse movimento de agora ter um cash mínimo, é um passo positivo, mas é a ponta do iceberg, porque quando a gente vê a modelo... O cash só explica para a gente, cash mínimo... Ah, tá. O cash é quando nós selecionamos os modelos. Eu vou pensar quem é esse modelo que vai entrar. E aí, eu vou desenhar qual a textura desse cabelo, eu vou entender qual a cor dessa pele, qual que é a estrutura corporal dessa modelo, tudo isso passa por uma análise. Nada acontece assim, ah, aconteceu. Tudo é uma análise, e essa análise a gente chama de cash. Então, é uma investigação de quem vai representar aquela marca, estilo, enfim. E quando você tem essa avaliação que pede uma igualdade entre as modelos, no mínimo, e aqui nós estamos falando de uma relação, né, que é a da cor da pele. Porque quando nós falamos de mulheres negras, se a gente está pensando só na cor da pele, é muito limitado, né? É necessário ter uma visão interseccional, que é essa ideia de pensar, essa mulher negra, ela não é sempre do mesmo jeito, ela tem outras configurações também. Ela pode ser gorda, ela pode ser uma mulher trans, tem inúmeras outras vertentes que vão para além da cor da pele, né? Então, quando eu estou pensando só nesse primário aqui, que é a cor da pele, que é tão básico, né? Tem essa seleção. Mas essa modelo é a pontinha do que a gente vê. É a ponta da iceberg, essa história de é o que a gente vê. Mas o que tem por baixo? Essa produção intelectual, essa mulher que está produzindo essa peça, essa mulher que está ali no chão de fábrica, como que é a remuneração dessa mulher? E nós temos uma estrutura de valor que é muito complicada, porque se eu te entrego um calçado, você comprou um item de moda, um calçado, todos nós estamos em volta à moda porque nós nos vestimos todos os dias. Você não pode vir apresentar assim antes de estar vestida, e esse vestimento, ela precisa ser pensada antes de ser projetada. Então, é algo que todo mundo tem contato. Mas, quando você vai comprar esse item de moda, um calçado que seja, se eu te entregar o couro, a linha e a cola, isso tem algum valor? Então, por que a estrutura de valor para quem desenhou esse calçado é diferente de quem produz esse calçado e faz esse calçado ser usado? Então, nós precisamos refletir sobre tudo isso. Existe um processo. As pessoas, elas não podem ser classificadas enquanto melhores do que as outras. E levando em consideração a cor da pele, principalmente. Sobretudo. Eu queria que você dissesse para a gente aqui, principalmente depois de ter ouvido o relato da Adriana, da mãe da Duda, sobre como a gente trabalha esse tema com as crianças, principalmente as crianças que têm esse desejo de exposição mesmo, de modelo, de influenciadoras, e como que a gente deve lidar com isso? Entender que o espelhamento é muito importante. O que é o espelhamento? É você se ver. E aí, é importante que mães, professores, colegas, porque, inclusive, segundo a nossa Constituição, é um dever de todos olhar para as crianças. Não é uma obrigação da mãe. É uma obrigação de todos. Nós somos uma sociedade, somos seres sociais. E até então, se entende que nós precisamos olhar para as nossas crianças. E olhando para as nossas crianças, é importante entregar não só a representação, mas também fazer com que ela se sinta parte. Então, é interessante que você consiga ler para essa criança histórias que falam daquilo que ela vive. E para isso, é importante que você possa dar valor também para a produção intelectual de quem escreveu. Quem é essa pessoa que escreveu esse desenho? Que é colorido, com cores diversas. E outro processo, o envolvimento mesmo. A que a gente dá valor? Quando eu vou determinar o que é belo, de onde vem essa história do belo? O que é a referência do belo? Essa referência, né? Essa experiência do belo, ela vem de qual lugar? Porque a gente sabe que há pouco tempo a moda... Ela fez um papel muito forte de um sol de 30 graus no Rio de Janeiro, para as pessoas passarem a usar casaco de pele, porque era a moda, era o tido como o belo. Que a gente reveja essas nossas referências aí, todos nós mesmos, né? Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada você também pela companhia. Uma ótima noite. Amanhã eu te espero às oito e meia em um ponto. Até lá. Tchau, tchau.